Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e a notícia de hoje é taxa de defeito do Playstation 4 não chega nem a 1% sim, a gente estava esperando né, porque antes do lançamento eles informaram que a taxa de falha era de 0.4% mas antes do lançamento não tinham tantos assim né, e agora depois que lançou, milhões já estão aí na pista a taxa subiu de 0.4, tipo a 0.8, 0.9, é uma taxa pequena e é ótimo que isso tenha acontecido, isso é uma notícia excelente e a Sony já está dando um jeito de trazer todas as unidades quebradas de volta para os seus consumidores trocar e estão trocando tudo, está tranquilão, isso é para a gente, a galera que vai importar, se preocupar menos com isso a chance de dar um defeito é muito pequena né, tanto vai ser assim com o Playstation 4 e com o Xbox One óbvio que tem Playstation 4 com defeito por aí, óbvio que tem, mas a gente está aí há alguns dias milhões de Playstation na pista e a gente tem visto pouquíssimas notícias um que fala que deu a luz azul de sei lá o que, a luz vermelha de sei o que lá, mas são pouquíssimas notícias de erro a gente sabe que se fosse uma coisa grande já está explodindo e realmente não está e eu fico muito feliz nisso e eu tenho certeza que o Xbox One também vai ter uma taxa baixa porque, por que a galera está traumatizada com isso? pelo que aconteceu com o Xbox 360, a primeira versão, não a Slim, a primeira versão do Xbox 360 teve uma taxa de falha que em algum momento chegou a ficar perto de 60% com aquele anel vermelho lá da morte tá entendendo? Então isso meio que traumatizou muita gente porque eu conheço pessoas que tiveram que trocar 4 ou 5 Xbox por causa do que aconteceu lá no início mas eu não acho que é o caso agora, na verdade nunca foi o caso só aconteceu com esse console específico nesse período de tempo depois do Xbox 360 Slim não teve mais problema, o Playstation 3 teve pouca, o Wii U, o Wii U também assim, o Wii U e o Playstation 3 e o Wii, acho que eles tinham uma taxa de falha de 9%, 8% o que é um número aceitável nesse mundo de eletrônicos, infelizmente é assim e lembre-se que se você for importar, a nossa lei garante a garantia pra você então se ele chegar com defeito, você vai conseguir trocar, você bota na justiça a Sony ou a Microsoft você vai conseguir trocar essas notícias são muito boas, a gente vê que o hardware não está dando defeito isso é sempre uma preocupação de todo mundo vamos ver o Xbox aí, eu tenho certeza que vai vir tranquilo também a Microsoft nunca ia cometer o mesmo erro duas vezes porque ela sabe como machucou elas no início da geração lá no passado e eu realmente espero que continue assim e assim que quando vai evoluindo, tiver versão Slim e tal, tenha menos problemas ainda então calma, fiquem tranquilos galera, fiquem tranquilos a taxa de falha é menos de 1% essa galera que está informando lá nos Estados Unidos que teve problema com o Playstation é menos de 1%, é muito pouca gente que está acontecendo isso e a Sony está trocando e a mesma coisa, é o que acontece, nos Estados Unidos o serviço funciona direito né então a hora liga para a Sony, o cara no mesmo dia vai lá, busca, leva, acabou e a Microsoft também então a Nintendo provavelmente também então lá é tranquilo fazer isso aqui a gente sabe como é que é o serviço brasileiro infelizmente mas de qualquer jeito, a taxa é muito pequena, fiquem tranquilos vamos nos acalmar porque não está acontecendo nada de errado nem com o Playstation 4 e nem vai acontecer com o Xbox One eu tenho certeza, quer dizer, não posso dar garantia para vocês porque ainda não usou mas eu tenho certeza, vai ficar tranquilo provavelmente a taxa de falha vai ser essa aí também pequena, está entendendo? porque a tecnologia evoluiu muito e cada vez mais os produtos eletrônicos saem bem principalmente dessas marcas conhecidas e grandes que a gente sabe que tem muito dinheiro e sabem fazer tem anos de experiência no mercado disso bom galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal clica no gostei e adiciona os vídeos favoritos se você gostou são 6 vídeos todos os dias comentem embaixo o que vocês acharam disso e me mandem as notícias no Twitter ou no Facebook está tudo aqui na descrição, tá bom? muito obrigado a todo mundo que assistiu galera até a próxima com mais um vídeo valeu!